E o Brasil registra mais de 6,5 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Esse número é superior à quantidade de pacientes em acompanhamento médico. Em relação aos óbitos, o país tem 191.570 mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal 198 bilhões de reais para serviços do SUS e ações de combate ao coronavírus. O governo federal também tem dado apoio aos gestores do SUS na compra e distribuição de mais de 12 mil ventiladores pulmonares.